Vamos falar de dinheiro agora, mas dinheiro relacionado às eleições, o investimento nas próprias campanhas. Além do fundo eleitoral, que é dinheiro público, dinheiro da população, dinheiro público, destinado às campanhas da eleição e é um esquema que é aprovado pelo próprio Congresso Nacional. É uma medida, uma ferramenta aprovada. Além disso, os candidatos podem investir o próprio dinheiro nas candidaturas. E dados do TSE mostram que esse tipo de financiamento soma 36 milhões de reais. Pedro Duran vai conversar com a gente. Pedro, existe algum limite? O candidato quer investir na sua própria campanha ou fazer uma doação? Enfim, ele tem limite de quanto ele pode? Bem-vindo. Tem sim, Elisa. Boa noite para você, para o Evandro e para quem acompanha o Expresso. Ele só pode botar dinheiro do próprio bolso até 10% do teto do TSE para aquela disputa. Então, no caso do presidente da República, por exemplo, a campanha tem um limite de gastos de mais ou menos 88 milhões de reais. Então, ele só pode botar 8 milhões, 9 milhões ali do próprio bolso. No caso de uma campanha para deputado estadual, esse valor máximo é de 1 milhão e 200 mil reais para a campanha toda. Então, ele só pode botar ali 10% disso que seria equivalente a 120 mil reais. Então, esse é o limite que o candidato pode colocar do próprio bolso. E tem que ter bala na agulha, né? Para poder botar dinheiro do próprio bolso na campanha eleitoral. Esse valor que a Pauline Almeida, nossa produtora, conseguiu levantar junto aos dados do Divulga Cano de Contas, para quem quiser acompanhar a matéria, está lá no nosso site Vale a Pena Ler, ele é o que foi colocado até agora nas campanhas. Estamos falando de 36 milhões e 300 mil reais, que saiu do bolso dos próprios candidatos para financiar as suas próprias campanhas. Mas a gente sabe que, historicamente, Elis e Evandro, esse dinheiro, esse valor, ele costuma aumentar ao longo da campanha, especialmente depois das eleições, porque muito candidato tira dinheiro do próprio bolso para pagar as contas que não conseguiu arcar com elas durante a campanha. Então, o sujeito faz ali uma arrecadação de valores, ele vai junto a pessoas, porque ele precisa... tem duas fontes só de financiamento hoje, ou você tem um CPF, uma pessoa física doando, ou você tem o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, se ele não consegue reunir nessas fontes o dinheiro para pagar as próprias contas, muitos acabam colocando dinheiro do próprio bolso depois para poder, enfim, financiar, custear aquilo que ficou parado, que ficou para trás ao longo da campanha. Então, por exemplo, o Pablo Marçal, que é coach, está com a candidatura presidenciável até em discussão, é um dos que mais gastou. O senador Álvaro Dias disputa a reeleição no Paraná também, a ex-ministra Flávia Arruda, esses são alguns dos candidatos que já botaram bastante dinheiro do próprio bolso. Elisa Evandro. Bom, Pedro, ficou super claro, obrigada, viu? Então, o candidato pode se ajudar financeiramente, mas existe um limite, como o Pedro deixou aqui muito bem explicado para a gente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.